E se eu for de Doomfist? Tava de Doomfist, hein? Essa é nossa! É, agora é de Doomfist. Puta, olha quem é? O Thiago, carai! Olha lá, o Thiago! É o Thiagão lá! É o Thiago lá, o Thiago, carai! Eu, o Thiago jogava muito! Thiagão, vai jogando! Nessa época do ano, devemos agradecer! Ele foi de esquerda, geral? Mas ele tava de DPS, né? É, ele tava de DPS. Olha a leva dos caras, velho! Tem 3 fodidos lá! Olha a leva deles, hein? Eu acho que eu não vou durar nada de Doomfist. Mas vamos, né? Vamos ver. Vamos pela esquerda, todo mundo? Fazer uma baguncinha? Tá ali embaixo, vai todo mundo, fica dando dano na frente. 5, 4, 3, 2... Meio main, né? É, vou colocar no meio aqui, pra fazer a procura dos blocos. Nossa, que dá uma pressão! Vai! Barreira! Ativa! Ei! Bora recuperar um pouco! Sai fora! Olha o que foi! Bebei um já, hein? Batista tá quase morrendo! É, vou morrer! Vem pra cá! É morrer não, cara! Obrigado! Agora vai, porque saiu da porra de um pouco! Não, eu tava dando um chocão ali, certo? Ah, desculpa, achei que você tinha saído do campo. Se eu tivesse saído do campo, eu nunca mais jogava uma vez vendo você morrer. A D.Va tá sem mecha, quase! Estou tomando um objetivo! É, tá sem mecha. Mata ela aí, eu mais que eu quero ver. Boa! Agora eu vou mostrar como você tá vendo! Boa! Ae, boa! 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 Sidney! Estou passando! Boa! Boa! Regeneração ativa! Boa! 就ci alguém! Boa! Boa! Minha Bryce! Eita Charas não Eita Charas não Eita Charas Fimétricima Fimétricima Eu vou nela, ai caralho Mostra o Zan, posta o Zan Boa caralho Aí suma Ele morreu Isso aqui vai te botar pra cima Caralho, eu nasci lá na puta aqui Várias É igual que é Caralho, tudo, mano Vem pra cá Vem pra cá Estou em cima Opa, essa é a minha bacia Aqui deu Atrás Eu vou ter que ter metas Caralho de burro, mano Meta na cama Caralho Senta aqui Caralho Ué, eu queria cair, eu taia atrás Nossa, eu tava gastadinho atrás Ah, eu caí no buraco Tudo bem, né Ele piscou, né? Ta indo bem Avança ai que eu to arregaçando aqui atrás Avança ai que eu to arregaçando aqui atrás É Ai, senhor O meio Avança ai que eu to arregaçando aqui atrás O meio ta com um dvd embaixo O meio ta com um dvd embaixo O que é que tá bom, amir? Tá funcionando, Matriz! Ui, cara doi! Agora! A gente vai destruir, não tem! Ataque inicial, acaguinho! Que da hora, né, que eu morro, falou? Pera, eles morrem? Eu acho que tem loot, hein. Eu acho que nós botem aqui. Ficou 3 e meio! Me suferiram, hein? Fechou um Tiagão lá de Ana, porra. Quitou! Olha lá, ficaram puto. Olha lá. Ficaram pistola. Os caras devem ver. Ih, mano, olha os caras aí. Você sai fora, mano. Os caras de novo, mano. Deu sorte, já vi ainda. Vou botar no Reinhardt, que ele foi doidão. É louco. Esse Reinhardt foi sinistro, hein? Botei em você, viu, mano? Caramba. Me ia falar. Obrigado, obrigado. Obrigado.